De sexta-feira, o primeiro local fiscalizado foi esse bar no setor marista. Assim que as equipes chegaram, a fila na entrada foi logo dispersada. A casa estava com lotação máxima permitida. As exigências de segurança e saúde estavam sendo cumpridas. Foi apresentado um alvará provisório, mas havia um antigo problema com a documentação. A empresa foi autuada, porque mesmo o alvará sendo provisório, não constatamos a existência de estacionamento e carga e descarga, que está descrito no alvará. Então o alvará foi descaracterizado e a empresa foi novamente autuada. E a qualquer momento ela pode ser interditada, assim que venceu o prazo de defesa. O mesmo estabelecimento, no dia 20 de agosto, foi autuado por falta de alvará e aglomeração. Cerca de 200 mesas e cadeiras foram apreendidas. Dessa vez, os proprietários explicaram sobre as pendências e que seguem as normas do decreto para o funcionamento. A documentação está em dias, todas as licenças, todos os documentos, tanto é que na verdade foram apresentados. A única coisa que foi falada foi uma questão do estacionamento. Porém, o estacionamento tem reforma com a quantidade de vagas exigida pela prefeitura, certo? E a carga e descarga. Na noite anterior, os fiscais se depararam com cerca de 300 pessoas aglomeradas dentro de um condomínio residencial no setor Cândida de Moraes. Com várias barracas e bares lá dentro. Mas a diversão dos moradores teve que acabar. Foram cinco autos de infração com suspensão das atividades. Já na Vila Redenção, o alvo foi essa distribuidora de bebidas. No último domingo, pessoas que aglomeravam na frente foram abordadas. Elas consumiam como se fosse um bar. O local foi fechado. Mas nessa segunda visita, as regras sanitárias estavam em dia. Porém, o espaço continua sem alvará. Olhou toda a documentação da empresa, não apresentou, ele foi autuado. Como no momento da ação não constatamos a aglomeração, não foi interditado, não foi suspensa as atividades. Se tivesse, seria suspensa. Aí só foi dado o autodifração, que tem oito dias de prazo para apresentar a defesa, né? Se não apresentar o alvará nesse prazo, a gente retorna para a interdição. Desde a volta dos bares, restaurantes e distribuidoras de bebidas, já são mais de 16 mil abordagens feitas pela Central de Fiscalização da Covid-19. Ao todo, 549 locais foram fechados até final de setembro, além de 454 multas emitidas. E o que também ajuda nos trabalhos são as informações recebidas. Em um único mês, 500 denúncias foram atendidas. Uma das áreas que também concentra muitas denúncias é essa praça no setor sul, em frente a outro bar. A Guarda Civil Metropolitana abordou vários jovens. Havia forte cheiro de maconha e bebidas por toda parte, em pleno espaço público. Todos foram revistados, além de veículos e bolsas. Quatro pessoas foram multadas por estarem sem a máscara de proteção. Tanto a AMA, quanto os outros órgãos de fiscalização do município, têm recebido aqui deste local inúmeras denúncias de algazarras, de uso de drogas, de perturbação do sossego público. Então, hoje, nós estamos realizando aqui uma ação conjunta com a Guarda Civil, com a Polícia Militar, Juizado de Menores, Vigilância Sanitária e CEPLAN, no sentido de buscar devolver a essa comunidade aqui o sossego. A fiscalização segue madrugada adentro. E aí, uma boate que não pode funcionar estava com fila na porta. Alguns desses locais justificam que funcionam somente com o bar. Mas cada local foi vistoriado.